E agora você está acompanhando com a gente a nossa aula introdutória do curso Laudelina de Campos Melo da Emancipa Mulher. E, obviamente, o básico da nossa aula é a gente dizer quem foi a Laudelina de Campos Melo. E essencial é você saber que a Laudelina foi uma mulher negra, percursora, à frente do seu tempo. Ela nasceu em outubro de 1904, em 1936, estava fundando o primeiro sindicato de empregadas domésticas. Aliás, o primeiro sindicato de empregadas domésticas, mas o primeiro sindicato existente no nosso país. A Laudelina foi empregada doméstica desde muito cedo, desde os 12 anos de idade. Hoje ela é considerada, foi inscrita, né, em 2022, ano em que gravamos esse curso, pela Câmara Federal, como uma das heroínas da nossa pátria. E justamente por essa trajetória dela, que não necessariamente é uma trajetória que se diz feminista e antirracista, mas que, de fato, por ser quem foi, por organizar mulheres na luta por direitos, por organizar reivindicações de mulheres negras, especialmente, né, foi uma filiada do Partido Comunista Brasileiro, né, fundadora do sindicato de empregadas domésticas, Laudelina de Campos Melo, é pra gente, sim, uma referência feminista e antirracista. Acho que isso que é importante a gente falar também, agora que a gente tá aqui nessa nossa aula introdutória, que as mulheres que... a gente não marca as mulheres que nos inspiram como sendo elas mesmas feministas. A gente organiza o nosso feminismo antirracista a partir do trabalho dessas mulheres. Então, as mulheres que a gente vai ver no módulo 1, Históricos e Histórias, a emancipa mulher, tem essa lógica didática, né, a gente sempre apresenta pra vocês mulheres contemporâneas, uma mulher negra, uma mulher branca, pra mostrar alguns pontos aí, alguma... pra enquadrar uma forma de contar histórias feministas, que existem muitas maneiras da gente contar histórias feministas, mas foi importante pra gente nomear esse curso Laudelina de Campos Melo, pra gente mesmo ter uma diretriz de como que a gente tava pensando a nossa pedagogia. E a gente faz esse conjunto aí, né, de não apenas a reflexão teórica produzida por mulheres em livros, na academia e tal, mas também nas experiências e nas ações reais de mulheres que existiram e que efetivamente mudaram os rumos da história, de forma a ser muito mais inclusivo e muito menos excludente para mulheres e pessoas negras. E a Laudelina incorpora aí, né, ela realmente representa de forma muito ampla o porquê da gente criar uma escola feminista e antirracista que se baseia nestas atitudes que têm impacto real na vida das mulheres. A gente, na aula introdutória, gente, a gente obviamente tinha que apresentar pra vocês quem é a Laudelina de Campos Melo, a gente fez isso aqui brevemente, obviamente, lembrando vocês que as informações seguem na cartilha, vocês sempre podem se referenciar mais neste curso a partir desse material que tá disponível no nosso site, www.emancipamulher.com.br Então, super fácil de vocês acharem a cartilha lá, mas nesse primeiro momento também a gente tem, pra gente continuar, porque são vários módulos, né, você vai sentar e vai assistir um monte de vídeo com a gente, então é importante também a gente sedimentar algumas palavras, alguns termos que a gente com frequência usa no curso Laudelina de Campos Melo, que é pra gente se certificar de que a gente tem um vocabulário em comum, né, gente, porque existem várias conceituações de vários termos e a gente precisa saber que estamos falando a mesma coisa. Então, alguns dos termos importantes do curso Laudelina de Campos Melo, lembrando, gente, tudo está na linha da cartilha que temos para você, você sempre, tudo que a gente tá falando aqui, vocês podem imediatamente buscar a cartilha, ela existe física, ela existe também em arquivo digital, você não precisa ter uma cartilha na sua mão pra conseguir usar, você pode usar em PDF, pode ver no seu celular, amiga, tá super simples de você acessar essa cartilha. E uma das palavras que é muito recorrente pra gente é o que é feminismo, né, e existem várias definições do que é feminismo. No módulo Históricos e Histórias, a gente vai voltar para as duas mais importantes pra gente aqui, né, Mancita Mulher, que é a Barbara Smith e a Nancy Hardstock, que são duas definições muito potentes de feminismo, mas assiste o módulo Históricos e Histórias e você vai saber do que que se trata. Nesse momento é importante a gente invocar a Marie Sheer, né, Carla, que fala que feminismo é uma noção radical de que mulheres são pessoas. Então a gente parte desse pressuposto de que a gente tá fazendo uma educação feminista, e é feminista porque reconhece que historicamente, sistematicamente, existem estruturas sociais que marginalizam e oprimem e colocam as mulheres em posições de submissão. Então o feminismo com o qual a gente conversa e dialoga, interage, que nem emancipa a mulher, é um feminismo que inclui todas as mulheres. Isso é muito importante, né, gente, sedimentar na lagada, né, Carla? Outro conceito importante é branquitude. Você quer falar uma coisa de feminismo? Não, é isso aí, vamos avançar pra branquitude. Eu até ia fazer uma piada, na verdade, agora vou ter que fazer aqui. Quando a gente tá falando de todas as mulheres, nós estamos falando de todas as mulheres mesmas. E aqui a gente tá falando de mulheres brancas, mulheres negras, mulheres transexuais, toda a diversidade de mulheres. Branquitude. Mais do que a gente apresentar um conceito aqui pra vocês, a gente vai dizer pra vocês que a gente, quando propõe o conceito de branquitude, a gente tá propondo uma forma crítica de olhar pras identidades raciais. E aí, aqui a gente te convida a acompanhar aonde a gente buscou a nossa fonte pra fazer essa análise, que é a própria Lia Werner, que vocês podem acompanhar. Tá aqui, se tu estiver assistindo no YouTube, o link pra aula dela vai estar aqui embaixo. E, obviamente, também, se tu estiver assistindo através do nosso site, esse link está disponível na nossa cartilha online em PDF, que você pode baixar aqui do site de emancipa a mulher. E, claro, né, a gente não tira o conceito... Esses conceitos que a gente usa na sala de aula, gente, não são conceitos que a gente tira do ar, que a gente pega em árvore, né, Carla? A gente estuda, a gente debate. Por isso a gente indicou a professora Lia, né, né, mestidiosa. A gente avalia especificamente as pessoas que estão produzindo conceitos, assim, rigorosamente nessa direção. Por exemplo, quando a gente vai falar em raça, aqui na emancipa a mulher, a gente vai beber direto na fonte do Franz Fanon. Franz Fanon foi um médico psicanalista, filósofo e escritor martiniquense que viveu na França e cuja conceituação de raça é como a gente pensa em raça aqui na emancipa a mulher, que é efetivamente um... A maneira como o Fanon vai pensar em raça, ele vai pensar em raça já como uma produção do racismo, certo? O Fanon não vai dizer que nós estamos separados em raça, ele vai dizer que a separação entre raças na humanidade, ela é em si um resultado de nós sermos racistas como sociedade. Então, quando a gente pensa em raça aqui, a gente vai pensar nesses termos. Quando a gente pensa em branquitude, quando a gente pensa em feminismo, a gente está pensando para muito além só do termo, mas sim da conceituação teórica desses termos. A raça em si, biologicamente, ela não existe. Ela é uma construção social elaborada para indicar poder, para criar hierarquias de poder. Então, uma opressão programada para isso. Então, uma dica que a gente dá para vocês agora, que está aqui na nossa cartilha, que você dê um pause, olha as corajosas pedindo para você sair, mas volta para o vídeo, tá, gente? Para assistir, o vídeo também está aqui embaixo, os links estão todos disponíveis aqui. Mas para gritar, é o poema musicado da Grande Vitória Santa Cruz, no qual ela fala, gritaram-me negra. Que é até engraçado eu, uma mulher branca, falar essa frase, né? Mas é super importante que vocês assistam esse vídeo. E façam aí as reflexões, né? Conforme, que coisa é ser negra? O que significa? Quem define o que é? Então, aqui na Emocipa, a gente faz essas perguntas difíceis. Quando a gente se percebe enquanto negro ou enquanto negra? E por que se percebe como negro ou negra? Seguindo, na cartilha você ainda vai encontrar as definições de patriarcado, misoginia e machismo. Mas eu estou aqui do lado da Joana Burigo, como ela já contou para vocês, ela está lançando um livro sobre isso e ela vai poder falar para vocês, como ninguém, um pouco sobre a perspectiva de gênero, especialmente sobre ordem de gênero. E a gente está falando sobre isso porque mais para frente, continua assistindo com a gente e vocês vão ver o quanto esses conceitos são importantes para que você desenvolva o curso, mas também a possibilidade de você repassar esses conceitos para outras pessoas de maneira contundente. Vai lá, Jo. A gente, assim, algumas coisas são importantes para a gente sedimentar aqui. Por exemplo, os conceitos de patriarcado, misoginia e machismo. A gente pode pensar no patriarcado como um sistema, certo? O patriarcado é um sistema de organização social. E no sistema de organização social que a gente chama de patriarcado, como é que a gente identifica o que é o patriarcado? Como a Carla insiste nessa aula, são as hierarquias de poder que vão evidenciar isso que a gente está falando. Então, quando a gente fala em patriarcado, a gente está falando de uma ordem social, certo? Que privilegia que homens, cis e brancos estejam em posições de poder. É isso. Ou pelo menos se dizem heterossexuais. Fica aí o questionamento, Brasil. Que performam a heterossexualidade. É, que performam o discurso da heterossexualidade, para ser bem específica nessa nossa aula de hoje. Mas a gente pensar no patriarcado como sistema significa que a misoginia, a misoginia que é o ódio que se sente em relação às mulheres, que esse ódio está muito presente na sociedade quando a gente vê nos xingamentos que se faz para mulheres nas posições de poder, nas formas como as mulheres são tratadas, nos índices de mortalidade de mulheres ao redor do mundo, a gente vai ver misoginia. A gente vai ver muita raiva, muito ódio na adoração das mulheres. Então, a misoginia que nem emancipa a mulher é entendida como uma indicação de que o patriarcado, esse sistema aí ao qual a gente se refere com frequência, de que ele existe de verdade. E o machismo são atos desse sistema, né? Então, a misoginia é esse sentimento de ódio em relação às mulheres e o machismo é como a gente vai ver esses atos sendo desdobrados. É a expressão da misoginia, né? Então, isso nessa linguagem, que é a linguagem que eu estou usando, que a gente usa aqui na emancipa a mulher, que é a linguagem que eu uso de certa maneira no livro que eu estou lançando esse ano, mas existe uma outra forma de avaliar este mesmo fenômeno. Veja bem, a gente está avaliando o mesmo fenômeno e usando palavras um pouquinho diferentes umas das outras, mas a gente está fazendo uma análise muito parecida, que é a tal da ordem de gênero. A ordem de gênero é um conceito de uma pensadora trans-australiana chamada Rewyn Connell, R.W. Connell, certo? Connell transicionou quando já estudava gênero, então alguns dos textos de Connell podem ser encontrados como Bob Connell, mas isso é uma questão textual, certo? Rewyn Connell é a autora disso que a gente chama de ordem de gênero. E a ordem de gênero, de acordo com a Connell, é muito parecida com isso que a gente acabou de determinar como patriarcado. O que tem de diferente nessas duas questões? Bom, essa é uma questão super ampla, mas de forma muito rápida, de forma muito breve, o que tem de diferente é a linguagem com que a gente usa para conceituar essas duas perspectivas. Para Connell, existe uma ordem de gênero que organiza toda a sociedade. Olha aí a semelhança com o patriarcado, tá, gente? Para ser mantida a ordem de gênero de acordo com a perspectiva da Connell, ela precisa que as masculinidades e as feminilidades operem como linguagem para criar o que a Carlinha constantemente lembra a gente que esse curso enquadra de forma constante, que é o fato de que essas linguagens produzem hierarquias de poder social. Então, a ordem de gênero da Connell, ela simplesmente vai, em termos simples, o que a Connell vai nos pedir para fazer é observar a sociedade a partir da masculinidade e da feminilidade como linguagens. E para a gente perceber qual é a linguagem hegemônica do poder. E daí a gente percebe muito rapidamente que existe uma linguagem hegemônica de poder que é masculinidade e que essa masculinidade também não são todas as masculinidades, né? Dentro desse sistema de hierarquias baseado em gênero que vai organizar o que Connell chama de ordem de gênero, existem as masculinidades hegemônicas, as masculinidades subordinadas e a feminilidade enfatizada, certo? O que não significa, gente, que essas sejam as três únicas maneiras de pensar em masculinidades e feminilidades. Mas qual é o ponto importante para essa nossa aula introdutória, para o pensamento feminista antirracista que deve ser para a mulher? É a gente se dar conta de que existe, visivelmente, que é possível, com evidências, reconhecer que o mundo está ordenado de forma a utilizar gênero como dispositivo de hierarquia. Outro conceito muito importante que permeia tudo que você vai estudar na Adelina de Campos Melo é o conceito de interseccionalidade. A palavrinha interseccionalidade, né? Esta forma de falar, ela é cunhada pela primeira vez através de uma estudiosa do direito, Kimberly Creschow. Também é no direito que é possível perceber de que maneira, especialmente gênero, raça e classe, de que maneira essas três estruturas de poder atuam sobre corpos, sobre formas de ver a vida para determinar hierarquias sociais, para determinar organização de poder. Então, a interseccionalidade, esse termo cunhado pela primeira vez, pela primeira vez pela Kimberly Creschow, no final da década de 80, se torna um conceito a ser desenvolvido por mulheres negras em especial, mas mesmo antes da própria Kimberly Cunhá, esse termo já era algo. O próprio livro Mulheres com a Ciclácea, da Angela Davis, já é uma presença constante, esta forma, esta lente de olhar a sociedade, essa forma de olhar para a sociedade que observa que as mulheres, mas não só mulheres, estão atravessadas por diferentes opressões, e que esses atravessamentos importam para o desenvolvimento individual, mas especialmente para a construção de um poder. Então, a interseccionalidade é essa lente na qual você coloca e você aprende a observar mulheres, pessoas, de diferentes formas, entendendo que as diferentes opressões que atravessam, as levam a chegar em diferentes lugares. E isso é a primeira vez percebido, primeira vez percebido não, mas pela primeira vez cunhado, né, traduzido de determinada forma para o direito, porque ela parte da forma como juízes julgavam, talvez, crimes semelhantes, né, podemos dizer assim, através das inserções do corpo. Então, aquilo que é feito por uma mulher branca não vai ser da mesma, mesmo que uma mulher negra faça da mesma forma, não vai ser avaliado, não vai ser julgado da mesma maneira. Exatamente da mesma forma aquilo que é feito por um homem branco e por uma mulher negra. Então, o olhar interseccional é um olhar que nos convida a perceber como as diferentes opressões nos atravessam, e também, por perceber que essas diferentes opressões atravessam os indivíduos, atravessam a forma como a sociedade é organizada hierarquicamente, a necessidade da gente também pensar de forma interseccional para organizar o nosso pensamento sobre esses indivíduos e sobre a sociedade. A professora Crenshaw não é a única mulher, obviamente, tratando do tema interseccionalidade, né, ela simplesmente, ela efetivamente cunha o termo, ela coloca o termo no léxico, no cânone, né, quando ela faz a sua avaliação a respeito do sistema jurídico americano e como existiam falhas que precisavam de uma consciência interseccional para reconhecer e fundamentar as diferenças entre as pessoas. Mas aqui no Brasil, muito antes da palavra interseccionalidade aparecer no léxico, a gente já tinha pensadoras como Sueli Carneiro e como Lélia Gonzalez, que já contemplavam as intersecções entre gênero e raça e como esses entrelaçamentos, né, de opressões operavam de formas diferentes para mulheres diferentes. E hoje, no Brasil, a gente tem pensadoras como a própria Winnie Bueno, que continua pensando a respeito desse termo, a Carla Cotirene, que é autora do livro Que é a Interseccionalidade, da coleção Feminismos Purais, da Djamila Ribeiro. Então, nos Estados Unidos, né, quer dizer, hoje em dia ela está no Canadá. A Patricia Hill Collins e a, infelizmente falecida recentemente, Bell Hooks, também trataram, são feministas negras de língua inglesa, que têm tratado do assunto da interseccionalidade de forma muito rigorosa, né, muito potente. Sobretudo, Patricia Hill Collins e Sirma Bilge têm um livro chamado Interseccionalidade, no qual elas vão justamente fazer esse argumento que eu acabei de fazer. Elas vão resgatar um histórico do pensamento feminista negro, né, para mostrar como mulheres feministas negras já vêm tratando da questão interseccional, mesmo antes da palavra interseccionalidade surge no léxico. É muito importante esse termo que ele emancipa a mulher, porque a interseccionalidade é uma diretriz teórica da forma como a gente organiza o nosso pensamento feminista e antirracista aqui dentro dessa escola, que é isso. A gente não pensa nessas grandes estruturas que produzem diferença como sendo independentes umas das outras. Muito antes, pelo contrário, elas são interseccionadas e o nosso reconhecimento dessas intersecções faz com que a gente, não só a gente, mas vocês e todas nós, né, que é um etos feminista um pouco mais diverso, quer dizer, não um pouco mais, bastante mais diverso comprometido aí com a pluralidade da realidade, das diferenças que existem entre nós para produzir pensamento, reflexão e ações feministas que sirvam de fato, como a gente insiste, para todas as mulheres, e não usar para umas ou outras. Nessa nossa brevíssima aula introdutória gravada, na qual a gente convida vocês a estender, né, esse pensamento usando a cartilha lá do Elenor de Campos Melo, a gente convida vocês também a não somente assistir esse pedaço da aula, mais os vídeos que a gente recomenda na aula, né, Carla, que são eles, tá? A gente recomenda na aula para vocês o vídeo, a apresentação do TEDx São Paulo da professora Lia Weiner Schuchman sobre branquitude, ela dá uma explicação muito, muito eloquente a respeito do que ela quer dizer com branquitude, que é o que a gente quer dizer com branquitude também, porque a gente estuda a partir das aulas da Lia. Tem também o vídeo do poema musicado Gritaram-me Negra da Vitória Santa Cruz, que a gente recomendou, inclusive, que vocês assistissem juntas para debater entre vocês. Tem um vídeo que não está recomendado na cartilha ainda, porque o vídeo foi lançado no YouTube depois da produção dessa cartilha, mas o vídeo chama A Urgência da Interseccionalidade, e é ela mesma, a doutora Kimberly Crenshaw, quem explica o que é o conceito da interseccionalidade nesse vídeo, e não somente explica muito bem, porque o conceito é dela, então ela explica melhor do que a gente jamais poderia, mas ela nos convida a refletir a respeito da urgência de nós pensarmos na aplicação desse conceito em todas as esferas da vida, e tem mais um vídeo também, né, Carla, que a gente recomenda. Com muito orgulho, A Mancipa Mulher pode recomendar para vocês A Luta pela Equidade de Gênero, que foi gravado no TEDx Laçador, pela nossa coordenadora pedagógica, professora Joana Burigo, que está lançando um livro também sobre gênero, e que é bem curto, mas que vai ajudar vocês, sem dúvida, a conseguirem aprender os conceitos que a gente traz aqui. Todos esses vídeos são sugestões que a gente recomenda fortemente que vocês vejam, e quem sabe possam, né, ir discutindo em sala de aula, e propondo reflexões que vão além deles. Então, todo o curso, ele é fundamentado, né, a partir dessas bibliografias externas, vídeos e sugestões de atividades. Esse primeiro módulo tem esses, e mais pra frente a gente vai continuar dando essas dicas pra vocês. Continuem com a gente. Então, é, vocês vão continuar assistindo a nossa aula, tomem uma coquinha, tomem uma aguinha agora. Esse é o fim da nossa aula introdutória de termos essenciais pro curso Laudelina de Campos Melo, com a cartilha Laudelina de Campos Melo da Emancipa Mulher, mas não sai daqui, que a gente vai voltar ainda com um monte de módulos do curso propriamente dito pela frente pra vocês.